Oração a São José para encontrar trabalho Meu querido São José, Santo Trabalhador, que em vida fizeste a vontade de Deus através do trabalho, sustentando com o pão honesto o teu filho Jesus, abra as portas do comércio e da indústria para que eu possa encontrar um bom emprego para mim. Dá-me força e coragem para não desistir ao primeiro não e que cada não que eu ouça alimente a minha fé para ouvir um sim. Que eu tenha à disposição de Santa Teresa d'Ávila. A humildade de São Francisco de Assis, a força e a perseverança de Santo António. Orienta o nosso governo para que a distribuição dos bens do nosso país seja mais justa e para que haja trabalho e dinheiro para todos. Protegei as nossas famílias para que não se deixem vencer pelo medo, pela violência, pela falta de trabalho e dá-nos esperança renovada a cada novo dia. Meu São José, Padroeiro dos Trabalhadores, não me deixes sem o pão nosso de cada dia e sem perspetiva de trabalho para sustentar honestamente a minha família. Amém. Obrigado por ter assistido. Subscreva o canal, comente e partilha fé. Que São José ajude a encontrar um trabalho a quem lê e partilha esta oração. Amém.